Música Desde julho deste ano, o governo federal estabeleceu que pode chegar a nove meses a duração de um contrato temporário, muito usado para substituir algum funcionário que está de licença ou quando a demanda de serviços aumenta. Antes o tempo de contratação era de três meses, podendo ser prorrogado só por mais três. Para a Andresa, que trabalha com vendas, essa é uma boa notícia. Eu acho que é uma oportunidade ótima, porque além dos outros que já pegam também um pouco de licença, de maternidade ou qualquer outra, como foi explicado também, eu acho que com três meses, a pessoa tendo um exemplo, se eu entrasse de temporada com três meses, tivesse mais de três meses, oportunidade em questão de dinheiro, que a gente trabalha com comissão, então a gente sempre está aqui com garra, então eu acho que é um tempo bastante ótimo. E se a pessoa for uma boa vendedora, tem a oportunidade de ficar permanente na empresa também. Mas é importante deixar claro, estender o contrato temporário por até nove meses vale para os casos em que a empresa precisa substituir um funcionário permanente que precisa ficar afastado por muito tempo do trabalho, por motivos de doença ou licença maternidade. Já para as contratações, como as de final de ano, em que o comércio costuma recrutar muita gente para o trabalho temporário, a norma não vale. Essas atividades, por exemplo, Natal, Páscoa, isso já é esperado pela empresa, já é programado, já está na rotina da empresa. Então isso não é uma situação anormal que a empresa tenha que fazer uma contratação, porque já estava dentro da própria programação econômica da empresa, que ela sabe que nesse período ela tem aumento de vendas, ou seja, tem que ter aumento de pessoal para suprir essa demanda. O advogado também explica que a norma vai facilitar a vida das empresas e até incentivar esse tipo de contratação. A portaria é boa no sentido de possibilitar ao empregador fazer a tomada de mão de obra, desonerando a folha de pagamento. Isso traz um incentivo para que a empresa possa trazer mão de obra num custo menor, aumentando, inclusive, a disponibilidade de vagas no mercado. Então é uma boa medida, é uma medida que vem atender a necessidade do mercado. Era uma realidade que já vinha sendo pleiteada pelas empresas, então é uma medida bem vista pela parte das empresas de modo geral. E a empresa precisa ficar atenta. Para fazer uma contratação temporária, é necessário pedir autorização no site do Ministério do Trabalho, cinco dias antes do início do contrato. Depois dos três meses, se quiser prorrogar, o pedido deve ser feito cinco dias antes de terminar o contrato. Também é bom esclarecer que trabalho temporário é diferente de trabalho por tempo determinado, que vale por um tempo maior, até dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Já em relação aos direitos do trabalhador temporário, nada muda com a nova portaria. Um contrato temporário, por exemplo, como é um contrato por prazo determinado, Então quando encerra, o trabalhador já está previamente ciente da data de encerramento dessa atividade. Por ser uma modalidade de contrato de trabalho determinado, no final do contrato ele não vai ter direito a receber o aviso pré-midenizado, porque ele previamente já sabia o dia em que encerra a atividade dele. Dessa forma, ele também não vai ter direito ao aviso pré-midenizado, não vai ter direito à multa de 40% do FGTS, que é a sua paga nos carros de dispensa sem justa causa, e seguro-desemprego também não vai ter direito ao seguro-desemprego. A não ser que ele tenha um específico, bem específico, na situação que ele já tenha tempo anterior, e se posteriormente ele for dispensado sem justa causa, nessa hipótese sim. Mas, situação normal, esses são os direitos que ele não teria. Os direitos que ele teria seriam os direitos comuns de qualquer outro trabalhador, até porque é um contrato de trabalho normal, com o devido registro, para todos os fins. Para Paulo Vinícius, o contrato temporário ajudou bastante. Ele conseguiu ser efetivado, e hoje é gerente da loja onde trabalha. Em duas empresas já, o antecessor a essa e essa, fui gerente na outra também, como freelancer. Entrei como freelancer para datas comemorativas, a outra foi para dezembro, essa aqui foi para o dia das mães, e em um ano já consegui subir de cargo e mostrar meu trabalho pessoal, a maioria é freelancer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.